Música Tigre de Bengala enfrenta o urso mais mortal do mundo na Índia Um homem flagrou um duelo raro no Tadoba Andaritiger Reserve, situado em Marashtra, na Índia Um tigre de 300 quilos foi flagrado, lutando por 30 minutos com um urso de 1 metro e 80 e 150 quilos, considerado da espécie mais mortal do mundo O tigre conseguiu derrubar o oponente com uma patada, enquanto do lavam em pé Pouco depois, o urso atacou o felino, golpeando com suas garras e dentes enormes O vídeo foi feito por Arpit Parek, naturalista e guia turístico de 33 anos, a mais de 900 metros do local onde o encontro aconteceu A agência de notícias médiabrou imagens, ele disse que escutou os animais do Holanda enquanto trabalhava Ouvimos gritos e logo percebemos que o tigre havia brigado com o urso preguiça Eles finalmente saíram para o campo aberto Em seu Instagram, Parek se disse surpreso e agradecido com a repercussão que o vídeo teve Nunca imaginei que isso seria noticiado por vários veículos pelo mundo